Eu assisti a Batman vs Superman empolgado. Fiquei tenso durante o filme em vários momentos, analisando os detalhes, a amarração, a história como os heróis foram desenvolvidos e eu adorei o resultado. O Zack Snyder é o melhor diretor de filme de quadrinhos que existe. Enquanto os filmes de super-herói que estão por aí são sem graça e feitos para crianças e adolescentes, Snyder não tem medo de estraçalhar corjas de bandidos e fazer os heróis sofrerem de verdade. Seus personagens são iguais aos dos quadrinhos. O Batman é neurótico, nunca superou a morte dos pais, entrou nessa de ser herói para esquecer as desgraças pessoais, ele bate sem dó, não dá porrada fraca, dá até tiro. E quando o Batmóvel entra na história parece uma espada ninja destruindo tudo que entra no seu caminho. Já o Superman é um escoteiro que tenta pagar de fodão e isso fica claríssimo no filme. A gente não consegue acreditar que o Superman seja um cara ruim, ele é um rapaz do interior do Kansas criado à lei tipeira, ele não convence sendo fodão e o filme passa isso perfeitamente, essa é a intenção. E o Zack Snyder não perde tempo explicando o inexplicável. Se você está vendo um filme de super-herói no cinema é bom suspender a descrença e acreditar nas pataquadas que aparecem sem esperar explicação para tudo. Essa coisa de explicação é culpa do Nolan, que criou uma legião de fãs de quadrinhos que precisam saber tudo até a cor da cueca que o mocegão está usando antes de ele entrar numa luta. Isso é meio ridículo, super-heróis são feitos para as crianças e crianças não querem saber como Superman voa, ela quer ver ele voando e aproveitar magia. Assista Batman vs Superman e aproveite a magia e as porradas. O Batman do Nolan era um super-agente da SWAT que não apresentava problemas pessoais além de amar a mulher gato. Já o Batman do Snyder é um milionário neurótico com problemas pessoais claríssimos. Batman vs Superman é finalmente um filme de super-heróis sem medo de dar porrada, sem medo de estraçalhar bandidos ou a concorrência. Eu fico imaginando que o grande problema de Batman vs Superman talvez seja a violência estilizada e exagerada que o Snyder tanto gosta. Talvez o público em geral queira porrada fofa. Sabe porrada fofa? Piu, piu, pau, tum, 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 sem sangue, sem morte, com as coisas muito coloridas e divertidas, fofas mesmo. Eu estou cansado de porrada fofa. Eu quero ver o circo pegar fogo. Batman vs Superman cumpre muito bem o seu papel. Eu me diverti muito. Na sessão que eu estava as pessoas também se divertiram, o público riu e aplaudiu várias cenas. É um filme bonito, com um roteiro que faz sentido, as coisas não são apenas jogadas pro deleite visual, serve direitinho pra fazer amarração com a Liga da Justiça e é consistente sendo um filme baseado em personagens de quadrinhos. Tem problemas? Claro que tem. Eu continuo não gostando da escolha do Mark Zuckerberg com Lex Luthor, mas isso não atrapalha em nada você sentar na poltrona do cinema, tentar relaxar, o que é meio difícil, o filme é tenso, e se divertir. Deixem de ser viúva do Nolan, esse barco já partiu, o Snyder é muito mais preciso quando o filme é sobre quadrinhos. Eu tenho a idade do Darkseid, sou chato e exigente, mas eu tento ter bom senso. O Batman vs Superman é o melhor filme de super-herói que eu vi na minha vida. Qual o melhor Batman da história do cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento, se esse vídeo atingir 50 mil visualizações até o dia 31 de março de 2016, o melhor comentário nesse vídeo vai ganhar uma camiseta exclusiva do Nerd Rabugento. Batman vs Superman é um filme superior a qualquer outro filme de super-herói da Marvel. Não é fofo, não perde tempo com bobagens e tem vilões tenebrosos. A Marvel não tem um único vilão foda, a DC tem. Sem contar que os filmes da Marvel tem problemas quando precisam parar a história para introduzir detalhes para vender outros filmes que virão no futuro. O filme A Era do Ultron para 200 vezes para introduzir Wakanda, mostrar o Thor e sua piscina e outras bobagens que só servem para atrapalhar o ritmo do filme. Batman vs Superman não precisa disso, é tudo muito bem amarrado, fluido. Quando um personagem da Liga da Justiça precisa aparecer, ele aparece no contexto, no meio do caos, fazendo ligação para o universo cinematográfico que a DC quer criar no cinema. Eu sei que tem um monte de gente falando mal do filme, e aí eu fiquei pensando, por quê? Eu sei por quê. Batman vs Superman é feito para o fã de quadrinhos, foi feito para aquele moleque que guardava o dinheiro da merenda para comprar suas revistas do Batman na banca de jornal. O cara que nunca leu quadrinhos talvez espere mesmo por um filme diferente. O fãboy de quadrinhos de verdade vai curtir. Tanto que tem uma frase de um cara aí mais ou menos que contextualiza como as pessoas se perdem quando acham que vão dar uma opinião genial. Batman vs Superman é um filme muito quadrinhos. Vai te ferrar, né?